Fala meu povo que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão? Boa noite! Sejam bem-vindos aí a mais uma live, tranquilo. Tô abrindo essa live aí aqui porque nós recebemos muitas mensagens ao longo do dia de hoje, tá certo? Muitas mensagens mesmo de dúvidas acerca do Projeto Delta e também porque alguns alunos tentaram comprar o Projeto Delta mais cedo no curso da manhã e não conseguiram. Então eu expliquei mais cedo, mas ainda tem muita gente com dúvida e eu tô abrindo essa live pra tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu ver quem já tá chegando por aqui. A Thaís Maria Pereira tá por aqui, o Petrônio tá chegando por aqui. Ednardo Galvão tá por aqui, Jardilane Bárbara tá por aqui, meu patrão Matheus Carvalho. Um abraço, Matheus, pra você, grande professor. O Ednardo Galvão tá por aqui também, boa noite, Ednardo. Adriano Almeida Nunes, a Jardilere. Pois é, a galera tá chegando aí, o Emanuel entrou na área. Então deixa eu explicar pra vocês o que foi que aconteceu sobre o Projeto Delta hoje pela manhã. O Rosineire Oliveira Advogado entrou também, um abraço, meu patrão. Então deixa eu explicar pra vocês o que foi que aconteceu hoje pela manhã do Projeto Delta. Pra vocês entenderem, eu já expliquei na live mais cedo, mas tem muita gente que não viu. Então deixa eu explicar. E aí eu separei aqui três dúvidas, que são as dúvidas mais recorrentes que estão chegando no meu direct. Eu também vou responder pra vocês. E aí se vocês tiverem mais alguma dúvida adicional, tá certo? Eu respondo, é só vocês mandarem aqui. Vamos lá. Eu fiz o lançamento do nosso, aqui no Jus21, do nosso curso extensivo de preparação para os concursos de delegado. É o que eu chamo de Projeto Delta. É um projeto que eu criei baseado em uma metodologia de preparação, que eu venho desenvolvendo ao longo de mais de 20 anos, que eu dou aula e que eu preparo alunos para as provas de delegado de polícia. E aí nós lançamos esse nosso curso extensivo para quem quer se tornar delegado de polícia no ano que vem, no ano de 2023. Eu lancei ontem. E sempre que eu faço o lançamento de um curso, para quem compra o curso no lançamento, eu agrego uma série de vantagens. É óbvio que quem compra no momento de lançamento da turma tem que ter vantagem. É óbvio. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma live ontem e na live de lançamento eu, além de ofertar o curso, eu fiz uma promoção que foi R$1.100 de desconto. O curso é R$3.000 e pouco, ele ficou por R$2.000 e pouco. E além desse desconto, eu dividi em 12 vezes sem juros, dá menos de R$200 por mês, R$199. E além disso, eu dei todo o módulo de discursiva gratuitamente para quem comprasse. Eu dei todo o acesso à nossa plataforma de simulados, tanto os simulados objetivos quanto os simulados discursivos com correção individualizada. Os simulados dissertativos da fase discursiva vão ter correção individualizada. Aí eu dei também o acesso à plataforma de PDFs, a todos os materiais em PDF do curso. Depois eu ainda coloquei no pacote o envio do VADMECO de carreiras policiais de minha autoria. Todo mundo que comprar no lançamento vai receber o VADMECO de carreiras policiais na sua casa a partir de janeiro. E além de tudo isso, o acompanhamento ao longo de 30 semanas, são 7 meses de acesso ao curso. E além de tudo isso, eu coloquei no pacote, para quem adquirisse o curso dentro das primeiras 24 horas, o acesso a um... eu ia dar de graça a pós-graduação em Direito Penal Contemporâneo. E aí por que é que eu falei na pós-graduação? Porque eu expliquei na live de ontem, que hoje, a grande diferença entre quem fica dentro e fora das vagas para um concurso de delegado de polícia já não é mais a nota, nem da objetiva, nem da discursiva. A diferença está na prova de títulos. Então você ir fazer um concurso de delegado hoje sem ter pelo menos uma pós-graduação, você já começa fora das vagas. Ainda que você vá muito bem na objetiva, ainda que você vá muito bem na discursiva, como a pós-graduação pontua meio ponto a cada pós-graduação, e a diferença entre o primeiro e o último, às vezes, é só meio ponto, quem não tem um título de pós fica fora. O ideal é que você tenha duas pós, que aí você soma meio com meio, dá a pontuação máxima de um. E um ponto a mais num concurso de delegado é uma diferença gigantesca. Então eu disse que para quem comprasse ontem, eu daria, dentro de 24 horas, quem comprasse nessas 24 horas, eu daria, de graça, a pós-graduação Lato Censo de Direito Penal Contemporâneo, que é aquela que, no meu entendimento, tem as disciplinas que mais vão ajudar no seu estudo também para a prova de delegado de polícia. Só que eu fui muito específico. É uma pós de quatro meses. Por que eu estou dando uma pós de quatro meses? Porque o seu acesso ao Projeto Delta dura aproximadamente sete meses, sete meses e alguma coisa. São trinta semanas de acompanhamento e aulas. Com uma pós de quatro meses, você consegue terminar o Projeto Delta já tendo o seu título de pós-graduação. Você começa a assistir as aulas que vão ser lidadas da pós-graduação. O acesso ao curso de pós-graduação é liberado sete dias, é automático, sete dias que você comprou, manda a documentação, com sete dias as aulas já estão liberadas. Então você terá um aí, já começa a assistir a aula esse mês, você conclui sua pós antes de terminar o Projeto Delta. Nossa equipe leva entre trinta e sessenta dias para emitir o seu certificado. Você termina o Projeto Delta já com certificado de pós-graduação. Só que eu fui muito específico. Foi aí que algumas pessoas não entenderam. Eu fui muito específico. Eu disse, olha pessoal, eu só posso oferecer vaga, eu só posso dar a pós se eu tenho vaga. Não é o MBA, é pós-graduação, lato, censo. Conta como título para o concurso. Então eu disse, eu tenho cem vagas. As cem primeiras pessoas que comprarem o Projeto Delta, eu falei isso várias vezes na live de ontem, as cem primeiras pessoas que comprarem o Projeto Delta receberão gratuitamente a pós-graduação. A pós-graduação sozinha é mil e seiscentos reais. O Projeto Delta todo, com as aulas, com o PDF, com o cronograma, com o acompanhamento de mentoria, com o VADMECO, com plataforma de simulado, com correção de discursivo, tudo isso está por dois e pouco. Quer dizer, você está ganhando no final das contas, aí você está levando um pacote de seis mil e oitocentos reais, pós-graduação, mas tudo isso, e está pagando dois mil e poucos reais, dividido ainda em doze vezes de cento e nove e cinquenta. Mas eu disse para as cem primeiras pessoas. Aí o que foi que aconteceu? Porque eu só tinha cem vagas dessa pós. Aí o que foi que aconteceu? Hoje, mais ou menos nove e pouca da manhã, o pessoal começou a mandar direct para mim, dizendo, ó Giovanni, eu não consigo comprar o Projeto Delta, eu quero comprar o Projeto Delta e tal. A galera não se ligou que eu só tinha cem vagas com essa pós-graduação. E aí começaram a me reclamar o que foi que eu falei. Aí eu disse, não, faz o seguinte, gravei uma mensagem e salvei, e mandei para todo mundo no direct. Eu disse, espere, tenha paciência, que eu vou resolver essa questão, vou tentar resolver. Aí eu conversei ao longo da manhã com a nossa certificadora, quem faz a nossa certificação, a nossa certificadora abriu uma segunda turma, eu banquei, eu fui lá e paguei a certificadora mais cem vagas, e ela abriu uma segunda turma da pós-graduação de direito penal contemporâneo, com mais cem vagas. Aí o que é que eu fiz? Eu reabri as vendas do Projeto Delta, e anunciei isso por volta de um e meia da tarde. Então, realmente, durante o dia, ficou ali até um e meia, duas horas, sem vender o Projeto Delta, ao longo da manhã de hoje. Por quê? Porque eu não tinha mais vaga de pós-graduação. Quando chegou no centésimo aluno que comprou o Projeto Delta, como todo mundo que está comprando agora na pré-venda, nesse período de lançamento, recebe a pós-graduação de graça, o sistema bloqueou. Eu não vou botar nunca você no Projeto Delta e dizer que vou lhe dar uma pós-graduação, se eu não tenho uma pós-graduação, pode oferecer na certificação final. Então, a gente travou o sistema, eu consegui de uma e pouca da tarde, mais cem vagas, já paguei essas cem vagas para poder dar a vocês e aí nós reabrimos as vendas. Como de tarde pouca gente viu a live, eu estou repetindo a live agora à noite. Eu verifiquei antes de começar a live, tá? Eu tenho 62, 62 vagas no Projeto Delta agora para que você possa garantir a pós-graduação gratuitamente. Eu não vou ter mais, porque eu ia dar cem e já está em duzentas. Eu ia dar pós-graduação para os cem primeiros alunos, eu já estou dando para os duzentos primeiros. Quer dizer, dobrou a proposta inicial. Então, para ficar bem claro, quem adquiriu o Projeto Delta ao longo da noite de hoje, até amanhã, até o limite de esgotar as vagas que restam, restavam 62 vagas quando eu comecei essa live. Tá bom? As 62 próximas pessoas que adquirirem o Projeto Delta 2023, que é o nosso curso extensivo de preparação para quem quer ser delegado de polícia em 2023. Ok? Quem quiser ser delegado de polícia, vem estudando o Projeto Delta, você vai. O valor eu não mudei, o valor é o mesmo que eu anunciei ontem. Certo? Você vai pagar dois mil e poucos reais dividido em doze vezes. Você vai pagar doze vezes sem juros. Algumas pessoas que querem pagar de uma vez à vista ainda tem mais 5% de desconto. Já está barato. E tem muita gente que paga no Pix, por exemplo, já ganha mais 5% de desconto automaticamente. Então, você vai receber, além do curso e tudo que o curso tem para oferecer, eu vou liberar, como eu tinha prometido ontem, o acesso à plataforma de PDFs, certo? O acesso à plataforma de PDFs, o acesso aos PDFs de questões comentadas, tanto objetivas quanto discursivas, o acesso à plataforma de simulados, o cronograma com mentoria que eu vou vender à parte, vocês vão receber gratuitamente durante as 30 semanas, mas toda a parte discursiva você vai receber nesse pacote toda a parte discursiva inclusive com os simulados de discursiva com correção individualizada de peça mas vai receber gratuitamente o meu vadimeco de carreiras policiais na sua casa, em qualquer lugar do Brasil vai receber também uma camisa personalizada do Projeto Delta vai receber uma série de outras acompanhamento para que seja feito o seu cronograma de estudo das 30 semanas de acordo com a sua realidade e além de tudo isso vai receber também a pós-graduação em Direito Penal Contemporâneo para que você termine o Projeto Delta já com o seu título de pós-graduação eu quero que você termine o Projeto Delta já com o título de pós-graduação se você não tem é indispensável você ter e eu estou dando de graça para os alunos que compraram o Projeto Delta e se você tem uma segunda ajuda demais mas eu vou dizer de novo porque a confusão que deu confusão não né as dúvidas que geraram de manhã é porque as pessoas não prestaram atenção no que eu falei ontem à noite eu disse são os 100 primeiros acabou a oito e pouca da manhã o sistema travou então quando eu comecei essa live porque eu anunciei isso de tarde quando eu comecei essa live restavam 62 vagas como é que você faz para comprar o seu curso você entra no nosso site www.jus21.com.br inclusive no nosso site tem a grade de professores no final as disciplinas quantidade de aulas todo o descritivo de como funciona a metodologia de preparação tem um vídeo de apresentação inclusive lá no nosso site onde eu descrevo essa metodologia que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos então você entra no nosso site eu vou até colocar o nosso site aqui www.jus21.com.br pronto, deixa eu publicar aqui deixa eu fixar você entra lá no nosso site garante a sua vaga quando você fizer a sua matrícula é importante destacar uma coisa você vai fazer a sua matrícula certo? para garantir todas essas vantagens o seu cronograma a sua disponibilização de aulas do projeto Delta começa no dia 3 de janeiro porque não adianta eu estar disponibilizando aula e botando meta Natal e Ano Novo os caras não vão cumprir as metas Natal e Ano Novo aí eu vou botar a meta aqui sequenciada no meio do Natal e Ano Novo você não descumpre e lasca o seu cronograma então você garante todos esses diferenciais agora seus cronogramas e suas aulas do Delta são liberados para delegado em dia 3 de janeiro mas a minha equipe de pós-graduação já vai entrar em contato com você ainda agora esse mês de dezembro normalmente eles levam 48 horas da confirmação da sua matrícula já vai solicitar a sua documentação aquela documentação padrão identidade CPF o certificado que você concluiu o curso superior que está no nono no décimo período de conclusão enfim aquela documentação padrão e já vai liberar na sua área do aluno o acesso a sua pós-graduação porque quanto antes você começar a assistir as suas aulas de pós mais rápido você completa a sua carga horária pode fazer a prova o TCC é facultativo você faz se quiser pode fazer a prova para já conseguir a sua certificação eu quero que você consiga eu quero que você esteja eu faço questão eu assino todos os certificados eu faço questão de assinar o seu certificado de conclusão dessa pós-graduação antes de você terminar o projeto Delta aí surgiram três dúvidas a primeira dúvida é o seguinte Giovanni eu já sou aluno do JUS 21 e já tenho essa pós-graduação de Direito Penal Contemporâneo eu devo ter mais ou menos aí uns 10 alunos que me mandaram essa pergunta porque como essa pós-graduação de Direito Penal Contemporâneo é uma das pós-graduação mais queridinhas aqui do JUS 21 porque é a que mais próxima está da realidade dos concursos de delegado então muita gente já fazia eu já tenho essa pós no caso dos alunos que já tem essa pós-graduação de novo no caso dos alunos que já tem essa pós-graduação eu vou autorizar a liberação de uma outra pós-graduação de quatro meses só que aí você vai ter que informar no momento em que a minha equipe entrar em contato com você para liberar a sua pós você vai informar olha eu já sou o aluno dessa pós aí você vai dar o seu e-mail seu CPF a equipe vai conferir os dados acadêmicos e aí você passa a ter direito de escolher uma outra pós-graduação de quatro meses então galera você que já é aluno desta pós aqui no JUS 21 a gente deve ter mais ou menos umas 10 turmas dessa pós deve ter aí uns 800 alunos matriculados nessa pós mais ou menos então você que já é aluno de alguma dessas turmas da pós-graduação direito penal contemporâneo caso você se inscreva no projeto Delta quando a minha equipe ligar para você dizendo olha você vai ter liberado na sua área do aluno a pós-graduação a gente precisa desses documentos o seu cronograma é se você informa eu já sou aluno eles vão consultar no nosso sistema do EMEC certo e aí obviamente vão verificar com você aluno e eles vão dizer ah então você tem direito a escolher outra pós de 4 meses eles vão lhe ofertar uma outra pós-graduação em direito penal ou processo penal de 4 meses ok mas eu insisto isso é apenas apenas até completar essas 100 novas vagas que eu consegui hoje à tarde quando eu comecei a live tinham 62 vagas Giovanni depois disso você não vai vender mais o projeto Delta não eu vou o projeto Delta vai ser vendido ao longo do mês de dezembro só que esse esse combo que eu fiz com desse tanto de coisa mais 1.100 reais de desconto mais a pós-graduação de graça mais dividido em 12 vezes eu não vou fazer mais até porque eu não posso estar bancando mil vagas de pós-graduação a firma quebra se eu fizer isso então terminar dessas vagas essas novas vagas de pós-graduação que eu consegui para dar de graça para os alunos comprar o projeto Delta aí a gente continua vendendo o projeto Delta mas sem após sem o acesso à plataforma exclusiva de simulados sem o vadimeco de graça que aí são produtos à parte meu vadimeco custa 220 reais se o cara fosse comprar na editora só o fora o frete só o vadimeco aí é quase 300 que eu estou dando de graça então aí a gente vai vender o projeto Delta mas aí já não terá todos esses benefícios tá bom então se você quer aproveitar a melhor oportunidade que você pode ter de adquirir o curso extensivo são 30 semanas mais de 7 meses de acesso não só as aulas mas a tudo é o combo completo plus master ultra tudo que eu tenho aqui de preparação para delegado de polícia no Jus 21 seja PDF seja simulados seja cronograma seja acompanhamento para elaboração do seu cronograma dentro da sua realidade seja vadimeco enfim tudo que eu tenho está nesse pacote mais uma pós-graduação porque eu insisto não se pode admitir hoje alguém que queira fazer concurso para a polícia que não tenha pelo menos uma pós o ideal é que tenha duas o ideal é que tenha duas o mundo perfeito para mim o mundo fantástico para mim é que meus alunos de delegado tivessem pelo menos dois títulos de pós-graduação seria perfeito tá certo mas pelo menos um tem que ter então por isso que eu estou colocando aqui após no pacote terminar dessas vagas a gente obviamente não vai ter mais essas vantagens ok então primeira pergunta chegou amanhã não sei se vai chegar amanhã se depois de amanhã tinha 62 antes de eu começar chegou amanhã não tem mais 62 o sistema bloqueia a gente para de vender esse projeto delta nesse combo aí eu subo um novo projeto subo uma nova venda mas sem essas vantagens aí é o curso normal o curso como vocês estão acostumados ok quem já tem a pós-graduação aqui no Jus 21 de direito penal contemporâneo como eu disse tem o direito de escolher outra pós-graduação um outro detalhe eu devo ter aí mais ou menos uns seis cinco a seis alunos que me mandaram direto eu não tive a oportunidade de responder então eu vou responder agora tem muito aluno eu quando eu falo muito aluno é aquele aluno que já está mais bisurado é aquele aluno que já está mais tempo nesse universo de preparação para concursos de delegado concursos das caras policiais como um todo que já está ligado que o ideal são duas pós e aí o pessoal está dizendo Giovanni você está me dando uma pós de graça deixa eu comprar outra eu compro o projeto delta você está me dando uma pós de graça deixa eu comprar outra me ajuda veja eu não sei se é o caso só desses cinco seis aí eu não sei tá bom mas eu assumo um compromisso com você quem for aluno do projeto delta preste bem atenção quem for aluno do projeto delta que garante de graça de graça a pós-graduação de direito penal contemporâneo se quiser fazer uma segunda pós-graduação para ir para a prova com os dois títulos de pós nessa segunda pós pode escolher o que você quiser no site do Jus21 você tem 50% de desconto então as cinco ou seis pessoas que me mandaram o direct eu estou respondendo essa é a segunda pergunta que eu queria responder as cinco ou seis ah Giovanni eu comprei o projeto delta certo mas eu quero fazer uma outra pós-graduação além da que você está dando de graça eu quero mais uma porque eu quero ter os dois títulos que é o ideal e a galera no mercado sabe que esse é o ideal mesmo quem for aluno isso é para quem é aluno do projeto delta não é para quem é de fora não para quem é aluno do projeto delta se quiser uma segunda pós-graduação aí a gente dá 50% de desconto nessa segunda pós-graduação depois que você já for nosso aluno que nossa equipe entrar em contato você solicita tem uma pergunta da Liris eu estava até conversando com a Liris agora no direct uma pergunta mais específica para seguir esse cronograma a pessoa tem que ter quantas horas disponível para estudar Liris depende muito certo depende muito porque eu sempre digo que quem estuda para delegado ele não pode cair na besteira de querer estudar 6, 8, 10 horas por dia o estudo para delegado presume constância regularidade e não intensidade então o ideal é que o aluno tenha entre 2 horas e meia e 3 horas e meia de segunda a sexta alguns alunos eles não conseguem cumprir essa carga horária de 3 horas de segunda a sexta aí o que a gente faz a gente compensa no sábado e no domingo por isso que o cronograma é feito para a realidade de cada um você recebe seu planejamento de estudo para as 30 semanas mas de acordo com a sua realidade então tem aluno que vai receber o planejamento para estudar 2 horas durante a semana e mais 5 ou 6 no sábado já aluno que não quer estudar sábado e domingo a gente carrega um pouquinho durante a semana mas na média você precisa ter ao longo de 30 semanas de segunda a sexta entre 2 horas e meia e 3 horas e meia por dia para poder se dedicar ao Projeto Delta beleza? a terceira pergunta que me fizeram foi Giovanni por que é que as aulas e o cronograma só começam no dia 3 de janeiro por um motivo muito simples quando você começa no Projeto Delta além de aula cronograma você fica recebendo também metas específicas a cada ciclo de 2, 3 semanas então por exemplo você recebe lá você vai ter uma semana que é só dedicada a revisão você vai ter uma outra semana onde você tem aulas ao vivo em sala de aula virtual com os professores do Jus e outros colegas professores outros doutrinadores que eu estou convidando mensalmente para interagir com vocês então se eu começo o projeto agora disponibilizando as aulas e as metas e o seu cronograma eu vou pegar exatamente Natal e Ano Novo semana que vem é Natal a outra semana é Ano Novo eu vou ter uns 10 dias aonde a probabilidade do aluno não conseguir se adequar é gigante e aí o cara já começa quebrando e a ideia é regularidade a ideia é você começar e não não parar até chegar na 30ª semana então é por isso que a gente está fazendo a venda agora até porque eu tenho que saber a quantidade de vadimecos que eu vou fazer eu tenho que saber a quantidade de camisas que eu vou precisar fazer eu tenho que saber a quantidade de corretores para a parte discursiva quantos delegados eu vou ter que ter aqui para coger a parte discursiva então eu preciso de uns 15 dias para fazer esse ajuste por isso que a gente vai vender o projeto Delta até a semana que vem agora com as condições que eu falei é até acabar essas vagas que eu acho que deve terminar no máximo até amanhã meio dia ou amanhã à noite eu não sei como é que vai ser o ritmo beleza mas a pós-graduação que está incluída no seu projeto Delta ela já é liberada esse mês tranquilo alguma dúvida crianças eu acho que não então entrem lá se tiver qualquer dúvida me mandem no direct aqui no meu Instagram arroba jovano morais 2 eu não consegui responder todo mundo hoje vocês me perdoem de manhã umas 10 e meia devia ter umas 40 mensagens no meu direct só o pessoal falando porra eu quero comprar e não consigo porque é que eu não consigo porque é que não está no site mas mandem que se eu conseguir para dar a lista mesmo eu consegui responder agora eu fui lá e mandei um áudio então mandem a mensagem se eu conseguir responder eu respondo se não for muita coisa a mesma pergunta eu faço uma live tá bom vamos embora bora estudar como eu disse ontem eu acredito que 2023 seja um ano de pelo menos no primeiro semestre até julho agosto pelo menos uns 8 concursos de polícia civil no começo do ano a gente já vai ter uma noção sobre polícia federal e polícia rodoviária federal eu acho que o primeiro concurso inclusive vai ser o de Pernambuco delegado da polícia civil de Pernambuco por isso que eu também estou tão apressado que vocês comecem após porque eu estou achando aí é de tal final de janeiro começo de fevereiro prova final de abril começo de maio eu preciso que vocês cheguem na prova já com a pós-graduação concluída para poder inclusive a gente correr com a certificação de vocês claro desde que a documentação de vocês esteja toda bonitinha toda certinha tranquilo? então valeu demais crianças obrigado pela credibilidade obrigado pela confiança obrigado por vocês sempre acreditarem no nosso trabalho estou vendo muita gente aí de OAB que fez segunda fase de OAB que está esperando o resultado que está desesperado pelo projeto Delta mas como eu falei lá nos nossos grupos a célula aqui Cavalo do Con é só para os grupos da OAB de segunda fase não se preocupem dia 11 que acontecer o resultado de vocês vocês terão um tratamento diferenciado vocês já são alunos da casa a senhora Xanque Pubizerra está por aqui um cheiro Xanquinha nossa grande professor de direito do trabalho e processo do trabalho doutor Elisiane Martins também é uma das pessoas que mais entendem de pós-graduação nesse país que é inclusive é uma das pessoas que mais entendem também de concursos de carreiras militares está por aqui também um abraço doutor Elisiane o meu patrão Andrei Rocha delegado da Polícia Civil do Pernambuco como forte Petrolina que é professor do Jus 21 ele é professor da pós-graduação ele é professor do Projeto Delta e quem passar vai ser aluno dele na Acadepol na Academia de Polícia Civil aqui do Pernambuco também um abraço meu padrão Andrei Andrei que fez um trabalho fantástico no sertão pernambucano ele deixou a marca indelével da sua competência quando ele trabalhou acho que foi em custódia né Andrei se eu não me engano foi em custódia foi eu acho que Andrei trabalhava em custódia se eu não me engano ele assumiu a delegacia lá do sertão e agora está fazendo um trabalho fantástico em Petrolina um cheiro shank abraço pra vocês e é isso aí galera valeu demais qualquer dúvida manda mas ó vai no nosso site antes de eu começar a live tem as 62 vagas tá vai no nosso site encerrar essas vagas pós-graduação travou acabou morreu valeu crianças graças Obrigado.